Aparecer é extremamente necessário. Fazer marketing pessoal, marketing digital para aparecer nas redes sociais, aparecer. E na empresa, se eu quero ser plano líder, eu também preciso aparecer. Como é que eu faço isso? Se eu estou fazendo um projeto, eu fiz, teve resultado, cara, eu mando um e-mail, mostro para as pessoas, vou almoçar com outro gerente de outras áreas, e vou falando dos meus resultados. Então, eu preciso aparecer. Aí a pessoa pega e não aparece porque fica naquela, não, não quero ficar me aparecendo, não quero ficar me mostrando, acho isso negativo. Aí o cara está lá há cinco anos na empresa, trabalhando direitinho, não faz marketing pessoal. Aí vem um cara novo, que até às vezes é pior do que esse cara que está há mais tempo, só que o cara é bom em fazer marketing pessoal. Ele vai lá, almoça com a gerência, ele mostra o que ele está fazendo, ele manda um e-mail no meio da noite, outro trabalhando em X projeto, aqui o resultado é esse, esse, pô. Aí você vai falar assim, cara, o cara está mandando e-mail de final de semana, está mandando mensagem, ele está aparecendo, ele está mostrando que ele está trabalhando fora do horário. Aí a pessoa começa a olhar e fala, pô, esse cara é impromitido, esse cara é dedicado, esse cara tem sangue nos olhos, ele quer crescer. Aí aparece uma promoção, quem é promovido, esse cara que acabou de entrar, e o cara que não fazia marketing pessoal lá, vai ficar reclamando, vai ficar frustrado, vai desanimar, e às vezes vai até ser mandado embora depois, porque se sente vítima da situação.